Oxe, é do Nordeste, meio agréstico, ouve aí, cabra da peste, ideia louca, meio tosca, vixe, tá comendo mosca? Escuta, farinha no saco começando, meu irmão! Oi, tudo bem? Você gosta de sexo anal? Você já pensou em ter essa experiência, mas por algum motivo não teve ainda? Ó, calma, é que o farinha no saco também é para a exceção de serviço comunitário. Daqui a pouco o proctologista, o médico proctologista Eugênio Ramalho vai falar sobre isso, viu? Vai falar sobre os cuidados, os riscos do sexo anal. Mas antes, você viu que história aquela do blogueiro português, que achou que o mundo ia descobrir o Brasil de novo por causa dele? O cara ficou um tempinho lá, detido no aeroporto pela Polícia Federal, por causa da burocracia padrão lá, para entrar no Brasil, e aí disse que ninguém ia saber o que estava acontecendo no Brasil se não deixasse ele entrar. A gente tem internet, a gente tem mídias sociais, nós temos vários correspondentes da imprensa estrangeira do Brasil, mas o português achou que se não fosse ele, ninguém ia saber de nada sobre o Brasil, ninguém ia saber de nada o que está acontecendo no Brasil. É o novo Pero Vaz de Caminha, aquele que escrevia as cartinhas, quando aqui chegou Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz escrevia as cartinhas para o rei de Portugal, contando as novidades aqui do Brasil. Portuga, Carapá, Lida, depois os portugueses se retam, quando a gente conta piada de português, né? Mas vamos lá, vamos à nossa prestação de serviço comunitário. Presta atenção aí, hein? Médico-proctologista Eugênio Ramalho fala dos cuidados que se deve ter no sexo anal. Presta atenção! É importante a gente relatar alguns cuidados que as pessoas precisam ter para a prática do sexo anal. Primeiro, o uso do preservativo é preponderante. A mucosa anal é muito susceptível à transmissão de doenças, mais que a mucosa vaginal. Então, o preservativo sempre tem que estar presente. O uso de enemas, fosfoenemas ou enemas à base de água para esvaziar o reto também é uma coisa usual que facilita e pode ser utilizado também. Então, na verdade, o sexo anal é uma coisa, uma prática que já é por muitos casais de todos os tipos, heterossexuais, homossexuais e afins. Então, você tem que tomar cuidado basicamente na transmissão do IST. E alguns dogmas que falam que a sexo anal causa hemorróida. Sexo anal não causa hemorróida. Sexo anal pode causar fissura anal, que é ferir o ânus. E aí a importância também do lubrificante. O lubrificante ser a base de água. Existem lubrificantes que são vendidos na farmácia, chamados lubrificantes íntimos. E as melhores marcas são as marcas importadas que têm uma concentração, digamos assim, é um gel à base de água, não tem nenhuma substância química. Mas é facilmente vendido em todas as farmácias. Os riscos é justamente isso. Além da IST, tem infecção sexualmente transmitível. Se a camisinha romper, possivel o contato do pênis com a mucosa anal. E também as infecções urinárias, né? As uretrites e tal. Então, basicamente, para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e o desenvolvimento de fissura anal. Então, você vai evitar isso com o lubrificante e com o preservativo. Ano eleitoral e já se fala num trem de passageiros ligando o Salvador à Feira de Santana. Que beleza, hein? Tomara que não seja um trem bala. Porque de bala, Salvador e Feira de Santana já andam cheios, né?